E aí galera, bom, é o seguinte, eu tenho um parafuso aqui, não, aqui, um parafuso sextavado que está completamente fudido, ele deveria estar bonito, de forma que desce para poder tirar com a chave sextavada, mas não está, e eu preciso tirar esse volante daqui para regular a posição dele, e quando eu coloquei, eu coloquei meio torto, e isso enche o saco. Beleza, temos um problema, a chave sextavada, não pega. Na verdade, eu tinha até esquecido disso, quando eu coloquei essa porra aqui, o fabricante tinha colocado uma solda muito mal feita ali dentro, então quando eu fui colocar o parafuso, a ponta dele batia na solda, impedia que ele entrasse, eu forcei a barra, acabou fudendo isso aqui. Mas, eu preciso tirar isso daqui agora. E como é que eu faço? Bom, existe uma solução relativamente simples, já que o parafuso está todo fudido, então o objetivo, na verdade, é tirar ele daqui. Eu tenho outras cinco posições de parafuso aqui, então provavelmente eu não vou sentir falta dele por hora, mas eu tenho que tirar ele daqui sem ferir a rosca, porque depois eu vou ter que colocar um parafuso no lugar. Qual é a solução? Furadeira. A ideia é a seguinte, eu vou pegar uma broca de metal que seja menor que seja na verdade bosta. Então. Beleza. Que me permita tirar a cabeça dele. Olha. Essa aqui provavelmente deve funcionar. Se você tiver com o mesmo problema, eu estou usando 4,5. Mas provavelmente 4 também deve dar. Vou colocar isso aqui na furadeira. E vamos ver o que vai rolar. Pois bem, de volta ao carro. Qual a ideia? Remover cuidadosamente o parafuso usando essa broca. Ou retirar a cabeça dele ou fazer qualquer outra coisa que me permita tirar o volante daqui. Sem o volante aqui fica mais fácil cuidar do problema. Vocês já pararam para imaginar quantos vídeos não foram postados no YouTube por não dar certo? Se não der certo, eu posto assim mesmo para vocês descobrirem como não fazer. Bom, o detalhe é o seguinte, não vai ter como eu segurar o celular e ao mesmo tempo eu fazer o procedimento. Então, a ideia é furar aqui e estando furado, remover o volante. Infelizmente, não vai dar para gravar o procedimento em si. Mas vamos lá. Ah, o parafuso é extremamente duro. Extremamente duro. Está muito difícil. Sinistro. Mudou nada. Só limpou. Mas vamos continuar. É, aconteceu algo realmente óbvio, mas que eu não tinha pensado. Isso aqui esquentou demais, derreteu o plástico. Então, na sua tentativa, se liga. Não deixar muito tempo a furadeira ligada, porque senão o plástico derrete e aí começa o caos. Olha aí, ó. O plástico derreteu e acabei perdendo parte do lance aqui, ó. Aqui e aqui. Nada que uma... Uma daquelas paradinhas que eu esqueci o nome, o Alzheimer chegando é foda. Arruela. Para poder resolver. Mas o parafuso firme e forte ali ainda, ó. Só que agora eu já tenho pegada. Dá para tirar com alicate. Vou tentar. Parte do problema resolvido. Agora é só... Desenroscar. Desenroscar. Esse cara... Conselho de amigo. Colhe umas fitas adesivas. Uma fita isolante, sei lá. No volante. Para o alicate não ficar arrastando. E criar... Essas inconveniências aqui. Então... Na verdade... A furadeira... A única coisa que ela fez... Foi aquecer o plástico. E aí... Com o plástico aquecido. Eu removi... Para conseguir ter a área... Para pegar no alicate e puxar. Ou seja... A teoria de remover a cabeça... Não deu certo. Mas saiu. Finalmente. É isso. Agora deixa eu... Tentar consertar isso aqui.